E vou chamar o Guti aqui pra falar com a gente, Daniel Guti, tá com papo Guti, bem-vindo ao Bike Beleza, muito bom te receber aqui. Valeu, Jolinda, pelo convite. Valeu, cara, a casa é sua, como eu te falei, a casa aqui, gente que vai falar de bike, de ciclismo, é o que a gente mais gosta de ouvir e de compartilhar. Então é muito legal ter você aqui, fazendo a primeira presença de convidado aqui no nosso Taco Papo, muito bom, cara. Prazer enorme. Que honra, obrigado. Queria, o Guti é diretor executivo do Aliança Bike, mestre no urbanismo, e eu tenho uma pergunta simples pra você, Guti. Essa ciclovia é boa, ruim ou é puro marketing? Ó, Junimba e Aliança, primeira coisa, queria agradecer muito o Bike Beleza, o convite e tal. Assim, a ideia é boa no sentido de que a intenção é boa. Então, rodovia violenta precisa de infraestrutura dedicada, né, especialmente pra quem tá em bicicleta, quem tá a pé, com certeza. O Brasil não tem uma rede, o Brasil e o Estado de São Paulo não tem uma rede que você pode prescindir de circular em rodovia, portanto, é preciso garantir a segurança naquele local, né, muita gente tem que importar conceitos europeus, esquecendo que na Europa tem uma malha cicloviária que te permite dizer, olha, ciclista aqui não pode e ciclistas aqui podem, porque você já garantiu uma infraestrutura, né, o Brasil não tá nem perto disso. Então, as rodovias, quaisquer no Brasil inteiro, especialmente a dos bandeirantes que a gente tá falando aqui, elas são rodovias de conexão para quem usa como meio de transporte, como turismo, como esporte, como lazer. Portanto, ela tem que garantir segurança. Então, a intenção, vamos lá, a partir desse ponto, ela é boa porque tem uma demanda e tem que garantir a segurança de quem tá circulando ali. As críticas que eu estabeleço, Junimba, são com relação a como fazer, ou seja, o projeto que foi apresentado, não foi nem um projeto, foi um desenho, né, a gente não tem nem detalhes mais técnicos, mais aprofundados do que vai ser. Agora, o pouco que já foi mostrado como uma peça de marketing mesmo, tirando do marketing, trazendo para uma análise mais técnica, é muito complicado, é muito ruim. Então, uma ideia boa pode se tornar uma execução e um projeto ruim, se ele for mal feito, como nos parece que é para onde está caminhando o governo. Aqui, no edital, não no edital, né, mas na nota, dizendo que é a primeira ciclovia de longa distância em rodovia do Brasil, entre São Paulo e Itupéva, ligando a capital paulista ao recém-lançado distrito turístico Serra Azul, com previsão de 57 quilômetros, ao custo de 4,2 milhões de reais para a pavimentação da rodovia... Aí ela fala de uma outra rodovia, Valdomiro Bertassi, é o nome da rodovia Bandeirantes? Não, me parece que o... não sei se está aí no release, mas o que foi divulgado é 220 milhões de obra. 9 milhões, isso, 9 milhões e pagos pela concessionária, previsto, estimado, né, eles chamam de projeto funcional estimado, em 219 milhões, e um dos problemas que você apontou no seu belo release, no seu thread lá do que você comentou, com seis passarelas, na verdade você falou sete, no projeto, na nota apresentada, são seis passarelas, eu fiz o cálculo aqui, dá uma passarela a cada 9,5 quilômetros, né, então você só pode entrar e sair... É pior ainda! É, falei, cara, como assim, né, não faz o menor sentido, né, você comentou também que... Diga, diga, vai lá lá. Então, como você está falando, Juninho, eu vi o fio do Daniel também, tem uma parte lá no texto do Bike Beleza, realmente, né, cara, assim, a gente, além de fun, a gente também pedala, né, a gente usa para locomoção e tudo mais, e eu acho que um dos grandes problemas, o Daniel me corrija se estiver errado, é que essa ciclovia parece muito focada no ciclista de estrada, e não é ruim que tenha uma ciclovia focada no ciclista de estrada, mas isso não é para ser prioridade a realidade, porque, assim, a gente precisa antes ter uma ciclovia que seja para locomoção, acho que isso vai atender mais gente, acho que isso vai melhorar o trânsito da rodovia, vai melhorar a vida das pessoas, a saúde pública, então, assim, se a gente não consegue focar no principal, que talvez seja deslocamento, reduzir o tráfego com veículos motorizados, reduzir essa exposição de quem precisa se locomover na própria rodovia principal, aquela ciclovia ali seria uma questão quase que, assim, para atender uma elite, basicamente, sabe, uma classe média alta que pedala, que curte o ciclismo, que vai fazer ali, e mesmo quem pedala, se você tiver um problema, se você quebra uma catraca, se você quebra um aro de roda, você vai fazer o quê? Você vai ficar ali ilhado, sabe? Uma das coisas que... É, pois é, não tem, sabe, uma das coisas que o Daniel apontou é isso, quem é que vai te resgatar, como é que você vai sair, entendeu? É um problema sério, e, assim, eu acho que isso fica ruim até para quem vai ter que se deslocar na rodovia ainda, quem vai ter que ficar ali para poder sair daqui a um quilômetro ou dois, que aí o motorista, né, geralmente vai olhar e falar, ah, mas, pô, está pedalando na rodovia porque você quer ter a ciclovia ali, entendeu? É uma questão que, às vezes, até piora como a gente é visto, né, no trânsito. É, ó, Alan, eu diria para você assim, existe uma demanda multiuso, então, eu não vou classificar o que é mais importante, o que não é, se tem uma demanda para o ciclismo de estrada, que também pode ser popular, não precisa necessariamente ser elitista, você tem uma demanda para o turismo, você tem uma demanda como meio de transporte, então, você tem uma demanda multiuso de tipos de uso de bicicleta que têm características diferentes. Você tem um recurso, que me parece que existe, então, 220 milhões para fazer, que saem da CCR, então, você já tem um recurso, e você tem a possibilidade de fazer um projeto com esse recurso. Aí, quer dizer, imagina que um tomador de decisão, alguém no governo do Estado ou dentro da CCR, você tem a possibilidade de fazer um projeto que atenda todos os usos, ou você tem uma possibilidade de fazer um projeto que pode atender apenas um dos usos. Então, eles fizeram uma escolha, na minha visão, absolutamente equivocada, porque existe a possibilidade de fazer um projeto que atenda a todos, que o ciclista de estrada possa fazer parte, usar essa infraestrutura para o seu treino, que o cicloturista se sinta confortável na sua velocidade média mais baixa para fazer a conexão com outras cidades, que o ciclista, como meio de transporte, possa conectar para fazer trechos que ele já faz no acostamento através dessa ciclovia. Então, é possível concatenar esses usos, esses interesses, numa única infraestrutura. O governo foi para um caminho de mimetizar a ciclovia do Rio Pinheiros, num local que não tem nenhuma... Não dá para fazer paralelo com a ciclovia do Rio Pinheiros. Então, até na peça de marketing que o Junimba citou, eles falam de colocar serviços, lugares para os ciclistas descansarem, como se fosse um grande parque, como se aquilo se transformasse numa enorme ciclovia do Rio Pinheiros, que, na verdade, a ciclovia está dentro da cidade, ao longo de um rio, próximo da vida das pessoas, com mais acessos, não tem nada a ver. A rodovia dos Bandeirantes é árida, é totalmente poluída, você vai ter tráfego motorizado dos dois lados, onde você vai ter restos de pneu indo para a ciclovia, fuligem sem parar, som de carro, que você até tem um pouco na ciclovia do Rio Pinheiros, você está protegido pelo trilho do trem, e do outro lado é um rio. Então, assim, eles criaram um ambiente que, virtualmente, no desenho, pode até parecer interessante, mas a gente sabe, na prática, que não funciona assim. Tanto não funciona assim, que os países que são mais referência em infraestrutura nunca fizeram infraestrutura nesse desenho. E não fizeram, não é porque, sei lá, porque sabem que dá errado, sabem que é ruim. O canteiro central no Brasil, ele é muito usado para ciclovias, porque é o espaço que sobrou. É o espaço que sobrou que não tem carro. Então, se você olhar a história de muitas ciclovias, e aqui, por exemplo, a primeira geração de ciclovias na cidade de São Paulo, feita na gestão do Paulo Maluf, no meados dos anos 90, elas todas foram construídas no canteiro central. Por quê? Porque foi a forma que a gestão do Maluf conseguiu para implantar, para conseguir recursos do BID, para fazer obras viárias e outras coisas. Ou seja, era compensação, e eram ciclovias pensadas como ciclovias parque, no lugar onde você teria arborização, no lugar em que você teria muito uso de lazer, ou seja, não eram ciclovias pensadas como modo de transporte, conectadas com a cidade, com os locais de interesse da cidade. Então, essa cultura, que em São Paulo permeou as ciclovias dos anos 90, ela já foi vencida. Então, não dá para, em 2022, a gente receber uma peça dessas e não fazer um olhar crítico, uma visão crítica, qualificar isso, e não é jogar a ideia fora, tem que entender, a gente não está jogando o BID com a água fora. A ideia, gente, a intenção é boa, tem um recurso, vamos fazer um projeto bom. Não foi executado ainda? Poxa, vamos ouvir ciclistas, vamos ouvir as comunidades de ciclistas dos diversos usos, vamos qualificar esse projeto, vamos ver se dá para fazer um projeto com qualidade ao longo da faixa, a partir da faixa de rolamento da direita, com segregação física, tem espaço, a rodovia dos bandeirantes tem ao longo dela, você não tem acesso direto aos lotes, então, você não tem lotes lindeiros, portanto, você consegue fazer a construção dessa ciclovia na margem da direita, com segregação, o que atenderia acesso, acessibilidade, atenderia todo mundo. E outra, não estamos inventando, tem um movimento na Europa muito forte das cycle highways, que são rodovias para ciclistas, que tem cadernos técnicos maravilhosos sobre isso. Eu, particularmente, fui a quatro velocities na Europa para acompanhar as palestras e os debates técnicos sobre as construções das cycle highways que estão sendo feitas, especialmente nas áreas de subúrbio das grandes cidades europeias, onde o uso do carro ainda é muito intenso. Você pega até Holanda, o entorno de Amsterdã, o entorno de Copenhague, que são duas cidades referência para o uso da bicicleta, tem percentuais de uso de carro enormes. E, nesses lugares, o pessoal está fazendo a cycle highways para combinar distâncias maiores, com boa infraestrutura e o uso de bicicletas elétricas, muitas vezes, nesses deslocamentos. Então, esse acumulado de conhecimento técnico, que não é para a gente copiar de fora, é para a gente tropicalizar, é para a gente entender o que é bom e trazer para a nossa realidade, simplesmente me parece que o governo do Estado não quer. O governo passou por cima do ciclocomitê paulista, que é um grupo de ciclistas organizados com o governo para dialogar sobre projetos do governo do Estado, não apresentou no ciclocomitê, usou o nome do ciclocomitê nos releases para imprensa. O governo do Estado não ouviu os usos dos outros, diversos usos de bicicleta. Talvez tenha ouvido uma parte do uso de ciclismo de estrada, mas eu também acho que não foi feito de forma correta, que eu também não acho que essa infraestrutura vai atender o ciclismo de estrada pelos diversos problemas que o próprio Alain já pontuou aqui, também de acesso, também de problemas mecânicos, também de ser um lugar muito árido, também de manutenção, de limpeza da via, tudo isso impacta o ciclismo de estrada. Imagina você ter o tempo todo que treinar num lugar que você tem rejeito de pneu, que você tem fuligem, que você tem grampos. É o pior lugar para ciclismo também. Então, assim, na minha visão, faltou um olhar mais cuidadoso com o projeto, faltou um olhar cuidadoso, faltou, na verdade, praticamente tudo, com participação, ou seja, faltou, de fato, a inclusão de grupos, de olhares, de visões, inclusive da área técnica, da academia, de quem faz projetos cicloviários, faltou, na verdade, me parece um projeto feito dentro de uma agência de comunicação, num momento político-chave para o governador, que ele está prestes a se licenciar do cargo de governador. Então, isso tudo traz uma sensação para quem está vendo essa notícia, ciclistas que deveriam comemorar como a gente, olhando, puxa, me parece que atendeu um interesse político, não me parece um projeto viável, tem um timing político-eleitoral. Então, assim, e aí fica, e será que vai ser executado? Porque o governo também tem na sua história um conjunto de infraestruturas que ele lançou e nunca saíram do papel. Então, também fica uma, assim, achar que só um release e um videozinho, está certo? A gente podia estar já qualificando, discutindo, e para fazer uma execução desse porte, uma ciclovia complexa, numa rodovia complexa, com 250 milhões envolvidos, que não é recurso da iniciativa privada, como o governador falou, a CCR, a Autobahn, é uma concessão pública, ela administra uma via pública, ela cobra pelo uso dela por conta de ser uma concessão pública, ou seja, não é um órgão público, mas ela administra uma infraestrutura pública. É como dizer que um aeroporto não é um ambiente público, porque está concedido para a iniciativa privada? Pelo amor de Deus! Então, assim, o dinheiro é também público, porque é o contribuinte pagando ali, que se não fosse a CCR ali, seria o governo do Estado. Então, não dá para dizer que é dinheiro da iniciativa privada, é dinheiro público, e para isso precisa cumprir os ritos, rito de participação, o rito de debate técnico, o rito de colocar o projeto à prova da comunidade científica, é fundamental isso, para depois implementar. Isso é qualquer política pública, não é só uma ciclovia numa rodovia. Pois é, e você comentou, inclusive, que existe uma ideia de ter um controle de acesso. O Brasil tem uma tendência de sempre fazer obra para beneficiar só uma percentagem muito pequena da sociedade. A ciclovia é só para quem é, tem que ser, é bike de carbono, e trabalha na Faria Lima, é feito para esse público. Juninho, é inacreditável, eu não vou especular, porque o que é controle de acesso? Eu não consegui entender até agora. Aí eu fiz um exercício de me colocar no lugar deles, pensando em qual crítica eles receberiam, e eu acho que a principal crítica que eles vislumbraram era, ah, e a segurança? Porque ciclovia em canteiro central, via de regra, a principal crítica é, as pessoas ficam empurraladas, no momento que elas ficam empurraladas, a sensação de insegurança é muito grande, e de fato, a oportunidade acaba sendo muito clara para qualquer tipo de crise, porque você não tem saída, você não tem rota de fuga, você não tem nada. Então, eu acho que eles pensaram nisso, Juninho, para falar o seguinte, olha, certos elementos vão ser barrados, sabe, só pode ser isso, porque... E qual o critério, né? Nós sabemos, nós sabemos o critério. Vai controlar acesso pela bicicleta que o cara tem, pela roupa que ele veste, pela cor da pele, é muito foda, isso é muito... Isso é muito surreal. Um exemplo, um exemplo do que o Daniel está falando, é a própria ciclovia que tem em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas aqui no Rio. A lagoa de um lado, do outro, é ali uma... as faixas ali de rolamento, de alta velocidade, então, assim, você, se não tiver uma fiscalização, se você não tiver a polícia ali o tempo todo, que não é uma área muito grande, mas ainda precisa do policiamento, acontece, como já aconteceram tragédias de assaltos, assassinatos, roubar a bicicleta, tudo mais, então, assim, dificulta, né? Se não tiver integrado ali na área urbana, se não tiver coisas em volta, que tragam mais população, que tragam mais gente, vai realmente deixar, vai causar essa questão dessa insegurança, porque não tem como, Entendeu? A liga é uma situação que dá risco a quem está pedalando. É, eu acho que a... não faz... Para mim, não faz o menor sentido essa opção de fazer no canteiro central, tipo, parece aquela primeira ideia, sabe? Tipo, nada faz sentido, sabe? É um negócio assim, mas como assim, cara? Não faz o menor sentido. Sabe o que é, Junimba? Sabe quando você vai fazer um, sei lá, algum projeto no colegial, você pega uma imagem de Google de cima, fala, onde sobrou espaço? Faz uma ciclovia aqui, olha o espaço sobrando. É isso, cara, no fundo. É uma coisa bem de colegial, assim. Pois é. Acho que o objetivo era fazer o 3D agora, né? O objetivo era o 3D. É, é isso. Não, e acontece que em card, quando a gente aponta uma problemática, aí fica assim, ah, pô, mas vocês nunca estão satisfeitos com nada também, tá vendo? Aí, pô, bota dificuldade em tudo, é aquela coisa, né? Ah, não, como se fosse, assim, uma coisa, quase que uma benção celestial eles pensarem em uma ciclovia. Não, não é uma benção celestial, é uma demanda urbana, é uma questão de necessidade, é uma questão de infraestrutura, entendeu? É desenvolvimento, nós somos de um país que está que está na busca do desenvolvimento de um estado, de uma cidade, a gente precisa que tenha ciclovias também, que seja mais um modal para deslocar pessoas, e um modal limpo, um modal menos impactante, então, não é concessão, assim, não é benção, é uma necessidade, e eles não fazem mais que obrigação, então, a gente também cabe votar por isso. Perfeito, e vou dizer mais para você, no estado de São Paulo existe um plano cicloviário do estado que precisa ser executado, e o plano cicloviário, além de tudo, ele também obriga a construção de infraestrutura cicloviária ao longo das rodovias, portanto, não é um presente, não é um, né, que a gente tem que aceitar qualquer coisa, não, está na lei, tem que ser executado, e mais do que isso, existe uma lei desde os anos 70 no estado de São Paulo para rodovias e estradas, obrigando a construção de infraestrutura para ciclistas, imagina, desde os anos 70, de lá para cá, o que a gente inaugurou de rodovia sem infraestrutura, a gente já podia ter uma malha conectada, conectando cidades, a gente não estaria falando disso hoje, infelizmente, então, o que você falou é certeiro, a gente tem que qualificar o projeto, não é aceitar qualquer coisa, não é um presente, e é absolutamente uma obrigação legal, que, infelizmente, o próprio governo que é quem deveria fazer é quem deveria fiscalizar e, portanto, isso não acontece, acaba sendo o cachorro correndo em volta do próprio rabo, mas, eu acho que está em tempo, então, essa discussão, a gente tem que não jogar pedra na ideia, não jogar pedra na intenção, jogar pedra na como executar, que foi apresentado para a execução, eu acho que isso é importante, para não para o governo, ou para a CCR, falar, ah, estou pronto, a gente não vai fazer nada, não, espera aí, então, dá para apresentar um novo projeto, como a própria CCR fez com a história das ciclorotas, acho que lá da Rota da Bruta, que fez errado, que fez, quer dizer, que não deu certo, que a ideia que ela teve de como executar, não foi bem vista por todos os ciclistas, e deu dois passos para trás e está começando, eu não sei como vai fazer, mas está começando a repensar, então, a gente já está dizendo antes da execução que está errado, está certo? Então, ao invés de gastar 220 milhões e depois gastar mais 500 para refazer, por que não já fazer corretamente desde o início? Não tem outro recurso ainda, não tem projeto executivo ainda, então, está em tempo de fazer o projeto correto, eu comentei, inclusive, que é um ditado que meu pai sempre diz, quem faz bem feito faz uma vez só, e eu publiquei esse vídeo no sábado desse pedal que, por acaso, é do lado da Autobahn, e é incrível, é maravilhoso, o asfalto é ótimo, o barulho não incomum, o barulho tem uma distância da rodovia, e você vê todos os públicos, não tem só gente de bike, de speed, sabe? Tem criança, tem família, tem pai com aquele trollerzinho, você vê velhos, você vê assim, porque aquela pista permite, com certeza, se fosse no meio, ia ter um outro público, como terá se esse projeto medonho for feito dessa maneira, né? A partir do momento que a ciclovia é feita da maneira correta que deve ser feita, você vai ter outros públicos, vai ser muito mais benéfico para todo mundo, né? inclusive para o governo do Estado. Esse ponto, Juninho, é chave, assim, muita gente fala, ah, mas já tem muitos ciclistas treinando lá, isso aí vai garantir a segurança deles. Assim, é questionável esse ponto, porque muita gente pode desistir, inclusive, porque a infraestrutura pode ser tão ruim que a pessoa desiste de usar, mas tem que entender que a infraestrutura cicloviária, ela é, além daquela que garante quem já usa, ela é indutor de demanda, ou seja, tem que entender que quando você constrói uma ciclovia, você está trazendo novas pessoas para o mundo da bicicleta, para o mundo da mobilidade ativa, para o mundo do esporte, então, basta ver todos os relatórios de contagens de ciclistas feitos antes de uma via, de uma via antes da implantação de uma ciclovia e pós implantação de uma ciclovia, para ver como aumenta a quantidade de usuários. e eu vou dar um dado aqui, por exemplo, muito claro, aqui eu estou em São Paulo, então, um dado que eu tenho mais fresco, a cada 10 anos o metrô faz a pesquisa origem e destino, para ver o movimento de viagens que as pessoas fazem em toda a região metropolitana de São Paulo. E o uso de bicicleta nos bairros onde foi implementada uma boa rede de ciclovias, como foi o caso do centro, como é o caso da região de Pinheiros, dos jardins, da região Faria Lima, Berrine, como é o caso da região da Paulista, enfim, os bairros mais ricos da cidade. Nesses lugares, o aumento do uso de bicicleta em 10 anos superou 150% em 10 anos. Então, são novas pessoas, são novas viagens, são pessoas que deixaram o carro para passar para a bicicleta. Então, essa também é uma questão que tem que ser levantada. Se tem gente que não faz cicloviagem de São Paulo até Itupéva, não é muitas vezes porque ela não quer fazer uma cicloviagem, é porque ela simplesmente não vai encarar uma rodovia violenta como a bandeira. Então, uma infraestrutura ali vai estimular muita gente a botar o trailer com a criancinha na cadeira e fazer uma cicloviagem com ela, num carretinho, uma família junta. Então, a gente pode ver uma rodovia que hoje atende um cunhado de ciclistas, de ciclismo de estrada, que são importantes, que têm uma demanda importante, mas a gente pode ver a manutenção deles, outros tantos e outros tantos usos que não fazem uso dessa infraestrutura, dessa rodovia, que vão passar a utilizá-las. Então, tem que ter um olhar um pouco mais holístico sobre a cultura da bicicleta quando a gente vai pensar em planejamento de infraestrutura cicloviária. Você costuma dizer, inclusive, que faz a ciclovia que eles virão, né? É isso. É uma hora de demanda. Isso é muito claro no mundo inteiro. É uma falácia que a gente escuta muito, né? Ah, vou fazer ciclovia ali pra aqui, não vejo ninguém pedalando. É igual você olhar pro, sei lá, pro meio do aterro do Flamengo e falar, pô, vai fazer piscina ali e não tem ninguém nadando, pô. É tipo assim, não tem cabimento, sabe? O que é que o cara vai ali, pô, onde não é apropriado, entendeu? E uma coisa que o Daniel tava falando é infraestrutura, cara. Eu, pô, já fiz cicloviagens, tive que encarar rodovia. Eu moro aqui em Nova Iguaçu, sou da Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Eu já viajei até a região dos lagos, tive que passar pelas barcas, pegar ali em Terói Manilha, Via Lagos. De bicicleta lá? De bicicleta. Tá mal. Eu fui ali pra Petrópolis, pô, Japeri, Miguel Pereira, todos os lugares, assim, cara, o que é triste é que você tem que ter muita coragem, você tem que se arriscar muito, entendeu? Se você não tem uma certa experiência, eu não recomendo pra ninguém, porque eu, às vezes, passo uma situação difícil de pedalar, assim, em estrada há quase 10 anos, entendeu? Então, assim, eu não recomendo pra nenhum iniciante, cara, não, pega a bike e vai. Eu falo, não, pega a bike, vai numa estrada mais fechada, numa estrada com menos trânsito, menos tráfego, e aqui, por exemplo, eu pedalo muito na rodovia Dutra e tem interligação com o arco rodoviário. O arco rodoviário, por exemplo, é uma rodovia que foi feita ali, que é meio árida, não tem nada em volta, entendeu? Você só tem a chegada perto de Itaguaí e ali na Washington Luís, na outra ponta, e algumas saídas. Então, assim, é muito legal de pedalar, tem um asfalto muito bom, mas não tem infraestrutura nenhuma. Então, se eu tô sozinho, por exemplo, cara, é uma rota que eu poderia fazer, mas eu evito de fazer, porque se eu tenho algum problema, eu vou ter que ou alguém me socorrer ou vou ficar lá esperando, vou ter que trocar pneu, consertar a bicicleta, já passei por susto de quase ser assaltado, porque tá sozinho, numa estrada vazia, entendeu? Então, são todos os problemas que eu vejo na própria fala do Daniel sobre isso. E se tem uma questão uma situação que essa própria rodovia das frutas, essa ciclorrota das frutas trouxe pra gente, é que, cara, a demanda existe. Tanto existe que tiveram muitas críticas. Então, assim, eu acho que essa conversa aqui, essa fala toda é muito bacana pra gente construir um pensamento crítico, não só de ah, é impossível, não, mas assim, o que nós ciclistas precisamos, o que nós queremos. E aí, sim, a gente poder botar as nossas demandas, ciclistas e ativistas de todo mundo, e aí o governo vai falar ah, então é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que essa é a nossa função aqui, trazer pra todo mundo esse pensamento crítico e essas demandas claras do que a gente precisa e que vão beneficiar não só nós, mas toda a sociedade, né? Perfeito, Alain. Tem um, tem uma, eu acho que, junto com o seu pensamento corretíssimo, tem a história de você ter uma mentalidade assim, muito acumulada na gestão pública, nos planejadores urbanos, de 100 anos de cultura rodoviarista. Então, o Brasil tem acumulado, estamos chegando em 100 anos dos grandes planos rodoviários e tal. Então, você imagina que quando, até hoje, estou falando de 100 anos depois, ainda quando vai se pensar em infraestrutura para ciclistas, ainda vem a cultura e a mentalidade da infraestrutura para o carro. e as soluções são distintas, os caminhos são distintos, né? O clássico, imagina, assim, o clássico do Brasil é, tem túnel para o automóvel e para o ciclista ele tem que passar pelo morro, descer morro, ou seja, para quem está se locomovendo com a energia do combustível fóssil, ou seja, não é a sua própria energia, faz-se o caminho mais curto, mas para quem está se locomovendo com a própria energia, que está gastando energia, faz-se o caminho mais longo, mais sinuoso, né? É um clássico, quer dizer, carro é reto, para o ciclista é sempre esse caminho assim, quer dizer, você tem que pedalar 10 quilômetros a mais que quem está em um carro e sempre que você está com a sua energia, então é bizarro essa cultura no Brasil que precisa ser mudada, então eu vejo esse DNA dessa cultura rodoviarista nesse projeto da Rodovia do Belenço, é muito claro, é a visão de quem está planejando para o carro focado na bicicleta, o que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não dá certo, então essa cultura também precisa ser mudada de forma sistêmica, e aí a gente tem um exemplo concreto, pontual, de um problema que é sistêmico que a gente também precisa mudar no país. Uma ciclovia planejada por quem nunca pedalou na vida, né, Daniel? Claramente. Parece, claramente. Nunca estudou, eu conheço muita gente que não pedala na gestão pública e que consegue, tem empatia, consegue olhar o outro, consegue estudar, mas é óbvio que pedalar faz toda a diferença, Juníba, com certeza. Muito bom. Guti, muito obrigado, cara, foi demais ter você aqui no Taco Papo. Adorei, gente. Espero que a gente tenha esse espaço aqui para discutir sobre isso. Eu achei um problema relevante de trazer para a discussão aqui, e levar isso para mais gente, conscientizar mais gente, levar as nossas opiniões, e os nossos embasamentos também para mais pessoas e para que a gente faça a coisa certa, né? Eu acho que do jeito que foi pensado realmente não é o caminho e a gente quer trazer luz para isso e quanto mais gente estiver discutindo, melhor ainda. E quando tiver mais gente pedalando, melhor que tudo. Perfeito. Peço desculpas para o Sidney que eu acabei ocupando muito espaço aqui. Vamos falar e aproveitando, a gente tem uma matéria lá no Bike Beleza para falar dessa rodovia com os comentários do Guth que eu copiei lá dos threads que ele fez nos tweets e quem quiser saber mais detalhes é só acessar no Bike Beleza que a matéria está lá no fundo dos destaques. Guth, muito obrigado, cara. Até a próxima. Força aí. Obrigado, Língua. Obrigado. Obrigado a audiência toda do Bike Beleza. Valeu, Daniel. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Muito bom, hein, Bru? Excelente. É uma descoberta que dá gosto, né? É isso. É isso.